É, pra alugar carro, gente, como que foi? A gente decidiu ontem, em cima da hora O que que acontece, gente? Caraca, gente, peraí, olha que lugar bonito, amor Eita Bom, gente, primeira coisa A gente tinha visto pra alugar carro aqui Mas os carros são muito caros Aqui na região de Mendonça, de Córdoba Todos estavam muito caros Argentina, no geral, muito caro Em Buenos Aires, o único lugar que a gente deixou mais em conta Foi em Bariluche Que a gente pagou R$1.200 Pra sete dias Tipo, muito caro Não valia a pena, gente E aí a gente acabou pegando pra sete dias Que os sete dias acaba meio que tendo um desconto Entendeu? E aí a gente descobriu que em Mendonça As coisas são um pouco longe, gente Então ou você vem pra fazer Realmente tour Ou você aluga um carro Porque as coisas são mais longe As partes, assim, mais turísticas Até os vinhedos e tal Mas tem muita coisa Muitos... Muita gente que faz negócio de turismo aqui Então você consegue vir e não precisa alugar carro Porém a gente decidiu alugar um carro E já não tinha tantas opções assim Óbvio, né? A gente alugou um dia antes Mas os preços estavam os mesmos que a gente havia visto Eles viram pra cá Era uma diária em torno de R$300 Pra um carro, um voqueio Então a gente achou muito caro Mas a gente fez uma conta Baseado, né amor? Em relação ao que a gente queria ver Versus tudo de turismo E vimos que ia sair mais ou menos Um pouquinho mais caro pegar carro Mas a gente teria conforto Ele para onde a gente quisesse Enfim... A ideia do carro É que pra gente conseguir fazer... Porque como a gente vai pra Bariloche Domingo que vem A ideia do carro é que a gente conseguisse fazer mais lugares possíveis Conhecer mais lugares possíveis Do que a gente conheceria de excursão Porque excursão pede 12 horas Pra conhecer o lugar que a gente vai conhecer agora Então a gente resolveu pagar mais caro pra ter isso, né? Exatamente E a gente reservou ontem pra fazer isso hoje Então foi uma dificuldade pra fazer reserva Por causa do carro Foi uma dificuldade pra pagar reserva Por causa dos cartões Então assim, a primeira coisa é uma falada De como foi pra alugar A gente alugou tudo online Mas a gente... Aqui tem algumas empresas Que não são tão famosas no Brasil Mas tem as normais também Igual a Localiza, a Hertz Tem todas essas aqui Porém, a gente viu o melhor preço pela Hertz Mas aí, quando a gente decidiu, né? Mor, mandar fazer lá todo o processo online Tudo aqui é feito pelo mercado pago, gente E mercado pago, pra você conseguir Aqui você tem que ter DNI Que é tipo o nosso RG Então a gente não consegue fazer o mercado pago local Exato A gente não conseguia pagar A gente tentou várias vezes Por várias formas e não tem como pagar A gente mandou mensagem Fez o que podia fazer Pra tentar pagar pelo mercado O mercado pago Porque aqui o mercado pago é argentino Então 80, 90% das coisas É via mercado pago E daí quando a gente foi finalizar A compra Que daí você tinha Eu acho que 3 mil e poucos pesos Ou 4 mil e poucos pesos De desconto pagando online Ah, isso E daí a gente entrou em contato com a mulher E falou, a gente não consegue pagar online Porque é mercado pago A gente não consegue Tem como você fazer outra forma? Aí não, não tinha Tinha que pagar Daí mais caro Porque as pessoas que falam pra gente Ai, vocês devem estar sendo A galera deve estar sendo querida com vocês Porque sei lá Vocês não são legais com eles E gente Muita mentira Porque a gente entrou em contato Falando que a gente queria saber Se tinha como alugar e tal E aí a gente perguntou Se tinha como ser feito de outra forma Se a gente pagasse em dinheiro Se ele dava desconto Ou se tinha uma outra forma Que não fosse mercado pago Já que a gente é estrangeiro, né gente? E não dá pra gente fazer mercado pago aqui Por quê? Porque a gente não tem nem Ih, pronto Aí a moça falou bem assim É... Que não Que não tinha como E que... Tipo, deveríamos então Pagar mais caro, né? Daí a gente viu Que na Localiza Tava mais barato A gente falou Ah, mas é que na Localiza Tava mais barato? Ou seja Que a gente iria alocar com a Localiza Aí a mulher falou bem assim Tudo bem Vou tirar a reserva Tira a reserva Alguma coisa nesse sentido Tipo, a gente queria fazer com eles Eu só tava tentando encontrar A melhor forma de pagamento Já que A gente não consegue Pagar de outra forma, né? Então a primeira coisa Que aconteceu foi isso aí A gente queria ter pego o carro Hoje em 9 horas da manhã Não conseguimos Por causa disso Aí fomos pra segunda possibilidade, né amor? Aí fomos pra Localiza Que é onde nós conseguiríamos Um valor ok Que é bem mais caro Ok 15, 500 Foi pra 20, né? 20 Contagem Absurdo o valor Pra vocês terem uma noção Nós colocamos um Colocar um Jeep Renegade em Búzios E Arraial do Cabo Cinco dias Nós vamos pagar 700 reais Pagamos 700 reais E esse carro que a gente colocou Deu 835 38 38 Dois dias A gente pegou hoje Sábado 11 da manhã E vai entregar segunda-feira Às 12 da manhã É, porque aí tem uma outra coisa Que pra gente A gente só queria curtir Hoje e amanhã E devolver amanhã à noite já Chegando devolvimos Só que com uma devolução No domingo não funciona As agências centrais Só funciona A do aeroporto E aí é mais caro Entregar no domingo Do que na segunda-feira Qual o sentido? Nenhuma diária Você gasta mais Do que duas diárias Tipo, sentido nenhum isso, gente É, claro Talvez seja mais caro Porque eles têm alguém Que cuide lá Sei lá, no aeroporto Enfim, gente Pode ter isso? Pode Porém A diária estava 8 mil reais Mais ou menos 7 mil e 900 Mais ou menos Pegando no sábado Devolvendo na segunda E se a gente pegasse No sábado Devolver no domingo A diária ia pra 8 mil e pouco Ou seja Ia dar quase 2 mil pesos a mais Então não fazia sentido Então por isso que a gente Colocou pra segunda, né E aí a gente começou A ver todas as As empresas Que tinha aqui A maioria já não tinha Mais carro A gente encontrou Ela localiza É um preço que Assim, gente A gente pagou 20 mil pesos Mais taxas de OF Do cartão Então foi pra 838 reais Exato E o que pesa bastante É o governo, né Pra variar O IVA O IVA que é o imposto Que eles colocam De 21% Sobre o valor total pago Esse imposto É o que quebra as pernas também É muito similar ao Brasil, né O brasileiro Ama cobrar imposto E na Argentina Não é diferente É, então assim A gente achou super caro E aí a gente saiu Acabamos passando A gente já saiu Tipo Entre aspas tarde A gente saiu Era 11h40, né Mais ou menos Então a gente perdeu a manhã E a gente tinha Temos dois roteiros Que vocês vão estar vendo aí Uma é uma ida pra São Rafael Que é uma cidade mais longe De Mendonça Que tem várias opções Do que fazer lá Mas a gente queria conhecer Especificamente Um lago que tem lá É E a gente queria também fazer A região Das cordilheiras Dos Andes aqui Então eram dois dias Que a gente Era pro dia inteiro Fazer isso Então a gente teve que Meio que optar Em um dos dois A gente acabou escolhendo São Rafael Porque o que tinha São Rafael Pra gente A gente conseguia cortar Algumas coisas Do roteiro do dia E isso que a gente Que é um trajeto longe Longo, tarde 200 e pouco Buscar emes Que a gente tá rodando Agora pra chegar Até o lugar Que a gente quer, né E aí a gente Foi parado pela polícia Pra ajudar Até então Tudo bem Porque fomos parados Enfim A gente tava errado E vida que segue A questão é Falha amor Deixa você falar O motivo que a gente parou Foi uma falha minha Porque assim O pessoal usa Igual no Brasil O pessoal usa O farol aceso Na rodovia E a gente pegou O carro com o farol aceso O cara da localiza Avisou pra nós O farol Só que a gente desceu No mercado Fazer umas compras E quando voltou Eu esqueci de ligar O farol O carro E aí a gente Viajando numa boa Não liguei Mas eu vou justificar O amor faz Mais de quatro meses Quase quatro meses Que a gente não dirige Três meses, né Que a gente não dirige No Brasil Em lugar nenhum E também o carro Não é automático, gente Então Acontece É, no meu carro Se ele entrou Ele liga sozinha As lâmpadas Se você entrar Num lugar mais escuro Ele aumenta A luminosidade Se for no lugar mais claro Ele diminui E se não se preocupem Aqui não é manual E aí eu esqueci Aí a guardinha parou Assim E perguntou Para onde a gente Estava indo Falei Estava indo para São Miguel São Rafael E aí ela falou assim Você precisa circular Com a luz acesa Porque Você está com a luz apagada Eu falei Hum, fodeu Falei Aí já era Vamos multar, né E foi Ela pediu Passaporte A carteira do motorista E etc E pediu para a gente Encostar A gente encostou Da lá Você tem que andar Circular com a luz acesa Eu falei Desculpa Não sabia E errei Na verdade a gente sabia Mas eu falei que não sabia Porque na hora eu não lembrei Como falaram não lembrar E aí Ela mandou a gente constar E entrou na guareta Aí a gente ficou quase Uns 40 minutos Ou mais, cara Gente, eles não sabiam Preencher o papel Vocês não estão entendendo Eles escreviam Eles riscavam em cima Eles erravam as coisas Não, assim, ó Foi O pessoal foi muito Ativou com a gente Muito querido Sério, muito querido Mas eles prepararam Total Total Perguntaram umas 10 vezes Para a gente qual era Nosso DNI E a gente falou Cara, a gente não tem A gente tem um número Soal do nosso Passaporte, RG Ou então CPF Ou nosso número de De carteira de motorista Esses são nossos dados A gente não tem DNI Aí, por exemplo Pediu um Assim, ó Tudo, tudo, tudo Vocês não estão entendendo Eles demoraram 40 minutos Para preencher um papel Que assim Você respondia, sei lá Em 5, entendeu É, a gente Você com a carteira nacional Do Brasil Você consegue andar No Mercosul, né Então você não precisa Fazer uma carteira internacional Para dirigir aqui Mas eles questionam Muito a questão do DNI A gente é estrangeiro aqui A gente não é Não tem residência argentina Então Não tem como ter o DNI Aí até explicar Que fossem de porco na tomada Mas se foram 30 minutos Aí uma hora Eles pediram O endereço daqui De uma hora Eles pediram do Brasil Nossa Eles riscavam Eles não achavam os papéis Que tinham que preencher para nós Aí em resumo Assim 40 minutos Eu preencher a documentação Eu perguntei Sobre o valor da multa Não souberam Gente Eles não tem ideia Assim, ó Pelo que eu entender Eles mandam a nossa A multa Para, sei lá A central Por exemplo Deles Aí a central Que diz quanto Que vai custar a multa Não é padronizado Igual no Brasil É assim Ah, deixa eu olhar Para tua cara Ah, vai custar 100 mil pesos Vai custar 50 Vai custar mil E aí a gente vai ter que fazer o que? Depois a gente mostra os papéis Aí para vocês verem Como estão riscados E aí são três vias Uma coisa que eu percebi Em vez de eles colocarem Aquele papel preto por dentro Que passa de uma folha para outra Que eu não lembro o nome E aí darem para eu assinar Não, eles tiraram um a um Eu tive que assinar seis vezes É verdade Assinou seis vezes Eu assinei seis vezes Porque eram dois papéis Eram, sabe os papéis Que você coloca um papel Ele coloca um papel Antigamente usava muito aquilo Agora não usa mais Agora não se usa mais isso Eu acho Você assina em cima E passa no de baixo Assina em cima e passa no de baixo E aí assinei seis vezes E aí o que a gente vai ter que fazer Pegar os dados do carro Os meus dados A multa Etc, etc Mandar por um e-mail .com.ar Não sei que e-mail que é E aí explicando Que nós somos brasileiros Que nós conhecemos a lei De Mendoza Da província, etc Para pedir o desconto De 40% do valor É, exatamente A gente ainda tem desconto Que a gente tem que pedir A moça falou Mas sabe qual que é o meu problema? Que eu estou preocupado Duas coisas Uma Não é nem o valor O valor para nós Se for dois mil pesos Com desconto Vai dar na faixa de mil e cem pesos Vai dar 33 reais Ok, para pagar No Brasil é muito mais caro Minha preocupação é como eu vou pagar isso? Porque é tudo aqui no mercado pago Porque é tudo no mercado pago Então eu vou ter que Ou fazer uma Uma conta no Pedir para alguma gente Indo pagar Ou Rezar para que eles mandem Um boleto que eu consiga pagar No Rappi Pago Não sei Não sei Essa é a maior briga Que agora a gente aprendeu A luz está acesa E a gente vai seguir viajar Espero não ter mais surpresas Exato Se você é bom, gente Mas de uma forma bem resumida A gente queria contar Como foi para alugar o carro Aqui em Mendonça Quanto que saiu E a gente vai estar contando para vocês Se valeu a pena ou não Está fazendo isso E se vocês quiserem ver Como vai ser esse processo A gente para pagar a multa Para pagar a multa Deixa aqui nos comentários Que daí a gente conta Faz um vídeo mostrando Como que vai ser todo o processo Para estar pagando a multa Porque Gente Foi Acho que a gente esperava Tudo menos isso hoje Entendeu amor? Só que aí o problema Gente É que nos atrasou Mais de uma hora Isso Entendeu? Então agora São Sei lá Quase duas ordens E a gente ainda está longe De São Rafael Então a gente teve que cortar Mais coisa Do roteiro Por causa disso Mas acontece Faz parte Faz parte Tem viagem Só quem viaja sabe Exatamente isso Então está tudo bem Tudo certo Vamos pagar essa multa Vamos acertar com o governo argentino Para não ficar Como devedor Dividativo na Argentina E se vocês virem para cá Vocês acendam as luzes Gente Se virem para cá A dica é Tentar alugar carro com antecedência Para pagar pouco E segundo Vamos pagar caro mesmo assim E segundo Acendam a luz Quando for viajar É isso Essa é a dica